Ao mestre do canto acompanhado, por aí é ler achar o salmo de Davi, o salmo de Davi, o salmo de Davi, o salmo de Davi. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que deixaste tão distante minha salvação? Ignoraste meu gemido angustiado, meu gemido angustiado. De dia aclamo e à noite não silencio e tu não me escutas. E a ti se dirigem os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos patriarcas. Confiaram plenamente e nos esgataste. Clamaram a ti e foram salvos. Em ti acreditaram e não foram desiludidos. Pato a mim, sou bom um verme e não homem. Ao próprio da plebe, vergonha do povo. Zombam de mim os que me fitam. Riem e meneiam ironicamente suas cabeças. Dizem-me, porém, confia no eterno. Ele o redimirá. Ele trará salvação porque nele se comprais. Tu me tiraste do ventre materno E me fizeste sentir seguro Contra seu peito Desde o meu nascimento Em teus braços fui entregue Mesmo antes de nascer já eras meu Deus Não te afaste de mim Porque muito próximo está a aflição E não há que me proteja Senão tu Touro Touros furiosos me cercaram Touros do baixar me rodearam Abriram contra mim suas bocas Como um leão que estressalha E rugiu Como um leão que estressalha E rugiu E dai, 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 dai Sinto-me como água Derramada Derramada Sinto-me como água Derramada Derramada Que não pode voltar A seu recipiente Meus ossos fraquejam Meu coração Parece ser de cera De tal forma se derrete dentro de mim Minha força secou como argila Minha língua está colada ao paladar E me deitaste no pó da morte E me deitaste no pó da morte Cães me cercam Uma tuba de perversos Me rodeia Uma tuba de perversos Me rodeia Atacam meus pés E minhas mãos Como se fora um leão Verifico Verifico como estão meus ossos Enquanto eles me observam E tripudiam Minhas roupas Minhas roupas Sempre se repartem Minhas vestimentas Sorteiam Minhas roupas Mas tu Oh eterno Eu te peço Não te afastes de mim Oh minha força Oh minha força Apressa-te Vem em meu auxílio E salva minha alma da espada Minha vida das presas dos sábios Beleza vêrouじos Vem pra me da boca no leão Resgata-me dos chifres Dos touro selvagens Então a salvo proclamarei teu nome a meus irmãos E louvar-te-ei do seio da multidão Vós que sois a semente de Jacob, honra-io Reverenciaio todos vós descendentes de Israel Porquanto não o desprezou nem ignorou a angústia do aflito E dele não o escondeu sua face e atendeu a sua prece Graças a ti poderei proclamar meu louvor às multidões Cumprirei minhas promessas na presença daqueles que o temem Os humildes hão de comer e se fartar Os que buscam o eterno vão te louvá-lo E vida perene terão seus corações Dos confins da terra Todos a ti se voltarão Com compreensão a ti se curvarão Todas as famílias das nações Pois no eterno é a realeza Pois no eterno é a realeza E seu é o domínio sobre todos os povos Comerão todos os povos Comerão todos os povos Comerão todos os povos A fartura da terra A fartura da terra E ante eles se prostrarão E ante eles se prostrarão Reverência a luão Os que retornam do pó Mas então já será tarde Pois suas almas não farão viver A descendência dos que o servem Geração em geração Será relatada a magnificência De sua glória Anunciarão as gerações vindouras A bondade de seus feitos Anunciarão as gerações vindouras A bondade de seus feitos Anunciarão as gerações vindouras